Oi gente tudo bem? Boa tarde! Hoje aqui eu tô mostrando pra vocês aqui ó, eu tô no portal da Amazônia junto com o FJU. Gente, desculpa ali, você me ocupa probleminhas ali. Gente, aqui do meu lado tem o rio, no bocado. Aí então, pô, é que todo mundo comprou um negocinho preto pra olhar os... Eu acho que eu botarei pra vocês verem, pra ver o sol, ver o sol e a lua. Gente, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu não falei ainda, foi a primeira vez que eu vou falar agora. Olha, eu odeio quando alguém me ofende no meio dos comentários. É, agora vou dar pra vocês me verem agora por causa do sol. Aí, olha só, tô no portal aqui, no portal da Amazônia, aqui no Injurunas de Belém, no Pará. Aí tem um negócio aqui ó, aqui, esse rio aqui gente, esse rio aqui é direto pra lá no fundo. Então eu estou mostrando, que eu não quero nem dar um zoom, cara. Pra lá já é o interior, e aqui é o rio, aqui é o rio, virou peso. Mais conhecimento, mais conhecimento do Rio Injurunas. Aí, eu tô aqui ó, olha, tem... Eu lá na igreja espero, eu todo mundo lá na igreja esperando, esperando o ônibus pra vir pra cá. Mas... Mas deu certo, tá? Tá no certo. Deu certo. Bastante certo. Bastante certo. Gente, estão percebendo que eu tô usando minha mão? Tô usando minha mão por causa do sol dos invernos aqui. Aí, olha só... É... Muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. E por isso que eu tô fazendo aqui o... O vlog especial aqui pra vocês no dia 14. Entendeu? Vai ser pouca coisa? Vai, vai ser pouca coisa. Mas... Ignora que eu tô dizendo, tá? Gente, tem mais uma coisa aqui. Tem gente por aqui que tão usando... Usando um negocinho preto que não acende nem o qual é o nome desse diacho. Que, olha só... É... Dá pra ver... Dá pra ver o sol... Dá pra ver a lua batando o sol. Acho que é isso. Se você for eu só tô enganado. Aí... Gente, vou pegar pra cá. Bora pra cá. Sombra aqui é mais fácil. É... Aí, olha só. Estou usando isso. Eu vou tentar até... Pegar com alguém aqui pra saber se alguém tem. É... Se alguém tem aqui. Mas... Quando vier, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, consegui aqui procurar com uma... Uma garota aqui, ó. Que eu vou dar até um... Um cheiro aqui pra ela. Aí, ó. É isso aqui, ó. Que eles tão usando pra olhar aquele... Aquele sol que tá bem ali no lado, ó. Dá pra vocês verem ali, ó. Dá pra vocês verem? Ali no fundinho. Não parece que tá fechando o sol? Não parece? Então, gente. Eles usam só aqui pra ver o eclipse. Como fala. Como fala aqui. Que eles... Tô usando pra dar o eclipse. Pra... Ver. Entendeu? Gente, voltei. Devolvi lá pra menina. Que eu mostro pra vocês. E tem mais uma coisa aqui que eu tenho que falar pra vocês. Aqui, ó. Não sei se a gente vai sair tarde daqui. Por causa que aqui é um... Porque aqui eu não quero falar que é um infect. Entendeu? Mas... Por aqui é lindo. Tu acha? É lindo. Lindo pra caramba. Olha essa vista. Olha essa foto do cabelo, Brito. Aí, ó. Olha só. Tem gente aqui que tô tirando foto. Acho que não dá nem pra você perceber aqui. Tem gente aqui sentado. Tem gente aqui em pé usando máscara. Aí, tem mais um negocinho aqui. Que é esse tamanho aqui. Que por aqui, gente. É uma barulheira. Tão sério. É uma barulheira. Eu vou até ir lá. Vou até ir lá. Entendeu? Gente. Não falei pra vocês, gente. Não falei pra vocês, gente. Aí, olha só. Tem uma coisa aqui que eu dei pra vocês. Que é muito sério. Porque... Tão usa por aqui, ó. Tão vindo por aqui. 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 Todo mundo pode vir aqui, ó. Todo mundo pode vir pra cá. Pode tirar uma foto aqui no Rio. Que eu vou jogar por aqui uma hora. E... Tem um negocinho aqui que eu tenho que falar. Porque se alguém cair nesse troço, vai se machucar ali, ó. É, ali mesmo assim que eu tô mostrando, a pessoa vai se lascar ali, lá embaixo. Aí, tá brintando pra caramba. Eu tô de roupa nova. Tô aqui com a Tia do Ezequiel aqui, ó. Com a Tia do Ezequiel aqui, é um vídeo concluindo do vídeo. Aí, tem uma coisa aqui, até pulei aqui sem querer. Aí, tem um negócio aqui, ó. Tem gente aqui, gente. Tem gente que não tô estados aqui, olhando o mar todo. E quando eu tô aqui em pé, eu não tô em pé aqui. Aí, tem uma coisa aqui, ó. Que aqui embaixo tem bastante mato. Tem bastante mato. Aí, eu acho que vocês vão tentar me ouvir por causa que tá dando muito vento aqui. E tá dando muita barulheira, por causa da caixa de sol. Ah, caramba, que susto. Gente, você acaba passando, virando aqui. Por que que não conhece? Esse daqui é um amigo meu desde quando eu tinha uns 11 anos. Por aí, entendeu? Agora, o negócio tá assim, ó. Tá assim, ó. Aí, gente. Tem uma coisa aqui que eu tenho que falar pra vocês. Sempre, quando eu tô lá na minha casa, sempre acontece alguma catástrofe. Um caos. Mas aqui não precisa de... Tá. Gente, não se preocupa, tá? Pra quem vai me responder aquilo... Aquila droga dos comentários. Não precisa se preocupar. Tá bom? É... Tá tudo bem aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Então, gente. E tem um negócio aqui que eu vou ter que falar assim. Muito sincero com vocês. Se vocês quiserem viajar aqui pro Bará, viaja. Aqui eu disse falar português. Para isso. Eu sei que é um pouquinho difícil falar português pra quem tá me assistindo lá nos Estados Unidos. Quero dar até um salve pro Frozen King. Que pode tá me assistindo agora. Então, assim, ó. Vocês podem falar em qualquer coisa nos comentários. Tá certo? Então, gente. Obrigado a todos. E... Fã... Sintivo. Aí depois daqui, quando estiver anoitecendo, eu gravo pra vocês dentro do ano. Tá bom? Beijo. Tchau.